Uma jovem foi presa, sob suspeita de extorquir um homem e ameaçar divulgar fotos íntimas. Aí ó, é o tal do crime de extorsão, né? O caso aconteceu em Ponte Nova. A vítima procurou a polícia e contou que estavam sofrendo ameaças via WhatsApp. A pessoa falava que mostraria para a esposa dele fotos dele nu e vídeos de assédio que ele teria cometido. Cruz Credo. A Alessandra vai falar disso aí. Ó, Alessandra, pegou as fotos e falou, vou mostrar. Exatamente, Nico. E o curioso desse caso é que geralmente a gente vê as mulheres sendo vítimas desse tipo de crime e não as suspeitas de serem autoras desse tipo de crime de extorsão. E essa mulher, ela estaria ameaçando esse homem com esse tipo de conteúdo, né? É, imagens, fotos e vídeos dele nu, imagens comprometedoras. E ela disse que se ele não entregasse uma quantia para ela de dois mil reais, ela então divulgaria todo esse conteúdo, sobretudo para a esposa desse homem. Então eles marcaram um local lá no bairro popular conhecido como Pacheco, lá em Ponte Nova, numa avenida. E quando um motoboy chegou para pegar um envelope com esse valor de dois mil reais, a polícia então prendeu esse motoboy ali naquela situação e encaminhou para a delegacia. Lá na delegacia esse motoboy contou que ele não tinha nenhum tipo de envolvimento, ele estava ali simplesmente para fazer o serviço, né? Que havia sido contratado com ele por meio de aplicativo. Foram feitas ali as investigações e eles chegaram até o endereço dessa mulher que foi presa e encaminhada para o presídio de Timóteo, no Vale do Aço, e está lá agora à disposição da justiça, Nico. Foi invertido aí, né? Normalmente é a mulher que acaba sendo vítima disso aí, né? Dessa vez inverteu o polo, né? Tem um homem como vítima, mas independente de ser homem ou mulher, né? É, se houve realmente essa confiança de fazer essas trocas de imagem, a gente, mas pertence aos dois, né? Isso aí, né? É, agora leva para o outro lado e vai responder pelo crime de extorsão. É, mediante fraude, por aí vai, né? Se extorsão, chamada assim, né? É, a foto é foto íntima. É negócio de nude, né, diretor? Você fala nude? É nude. Nude é o nome de uma cor. É as cores nudes. Essas cores mais opacas. Chamada aí. Eu estou por dentro, Alessandro. Obrigado.